E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um preview de arma, mais um vídeo que também serve como dicas iniciais pra galera que está começando em Monster Hunter Rise hoje mostrando pra vocês os movimentos que já estão disponíveis da Charge Blade aqui Monster Hunter Rise, as redes sociais do canal estão aí na descrição, lives rolam lá na plataforma roxinha é só procurar por LapsTV, se você é novo por aqui, convite pra se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade, só ativar o sininho do Youtube dito isso então, vamos ao vídeo A Charge Blade, ela basicamente é uma arma que ela funciona como uma espada e escudo no modo tradicional dela e pode também se transformar em um machado e ela tem aqueles frascos que ficam ali logo ao lado da espada e escudo e também onde fica a afiação da arma esses frascos aí são mecânicas essenciais dessa arma que vocês vão entender à medida que a gente for falando, tá? e basicamente é um mecanismo de artilharia, assim como a ganolência é muito, muito interessante vamos para alguns movimentos básicos, tá? então, se você está aqui com a arma desembanhada e apertar o X, você entra no modo espada e escudo se você apertar o X três vezes, você vai fazer esse movimento aqui que é bastante utilizado inclusive, tá? e aí você pode utilizar X, 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 A para trás ele vai se reposicionar repare que sempre que ele reposiciona com o A para trás ele volta colocando o escudo na frente, tá? se o monstro te atacar nesse momento que você está se reposicionando e colocando o escudo na sua frente você ganha um guard point é chamado um ponto, né? de guarda que é ativado pois o escudo está ali na sua frente naquele momento então, você ganha uma guarda automática, tá? existem algumas transições da charge blade que você faz e aqui, ó esse aqui, por exemplo com o X três vezes no final do movimento ele coloca o escudo na frente também tá vendo? aí você apertou o A para trás você pode apertar o A para o lado também, tá? então vai depender muito de onde o monstro está se movimentando se você apertar para frente, ó você faz esse movimento também de acordo com o que a luta for desenvolvendo você vai apertar o A para o lado, para o outro e vai acompanhar o ritmo do monstro, tá? então, bastante utilizado isso aqui se ao invés do X você utilizar o A você vai segurar o A e ele vai dar esse golpe carregado, ok? o A carregado é o que você mais vai utilizar para carregar os frascos mais rapidamente porque os frascos, né? inicialmente você vai iniciar um combo que vai começando a carregar os frascos depois a gente vai jogar esses frascos para o escudo carregar o escudo depois a gente vai colocar a espada dentro do escudo vai carregar a espada aí sim você vai começar a tirar um dano bem legal que vocês vão entender aí à medida que a gente for lá para o meio do campo de batalha, tá? já que aqui não tem um centro de treinamento para mostrar isso com mais calma quando você está aqui no modo espada e escudo se você apertar o ZR você coloca o escudo de forma defensiva pode girar para todos os lados assim como a lança, tá? e aí se você apertar o X ele mofa a espada com o escudo e vira um machado, tá? e isso também pode acontecer se você tiver com a arma embanhada se você apertar o X e o ZR ao mesmo tempo ele já saca ela em formato de machado se você apertar uma vez ele dá um corte baixo tá? se você apertar duas vezes ele vai fazer um giro que é bem interessante no modo machado você ainda tem os golpes com o X então você pode jogar para cima para baixo mesclar com o A joga para cima de novo para baixo se você está se movimentando e apertar o X você ganha a aproximação do monstro também pode rolar enquanto está segurando o machado apertou o X para ganhar um pouco mais de distância um combo muito usado é esse aqui você apertou o X o monstro o A mais X mais A mais X mais A isso aqui é muito utilizado para você ir gastando os frascos que a gente vai mostrar daqui a pouquinho tá bom? outro movimento que a gente tem quando você aperta o X três vezes e depois você aperta o X A no final ou você apertar o X duas vezes também X duas vezes e o X mais A você dá um golpe com o escudo tá vendo? isso aqui também vai ser muito utilizado porque é o início de um combo que a gente vai fazer para a descarga de frascos você vai utilizar e ele dá um um dano elemental bem legal tá? quando o escudo está carregado esse golpezinho aqui uma escudada na cabeça do monstro já dá um daninho bem interessante se você utilizar o XX X A e usar o X A mais uma vez ele vai fazer esse movimento com o machado que descarrega um frasco na cabeça do monstro e a gente vai ver isso mais para frente ou você pode fazer também já diretamente o X mais A três vezes tá? aperta X mais A três vezes ele já vai fazer esse movimento também agora do modo machado se você está no modo machado já e apertar o X mais A ele vai fazer esse movimento também tá? é uma forma de você estar ali naquela posição viu que é interessante já aperta o X mais A ele já faz esse movimento a chave é dominar isso aqui sempre utilizando na cabeça do monstro tá? outro detalhe quando você está no modo machado se você apertar o ZR você reposiciona e volta para o modo espada e escudo tá? isso aqui é muito importante também você vai estar sempre transicionando entre esses dois modos e sempre tentando buscar uma posição vantajosa para aquele momento estar no modo espada e escudo e apertar o ZR mais A ele vai entrar no modo em que ele coloca a espada dentro do escudo ó e pra que a gente faz isso? pra carregar a espada vocês vão ver isso mais pra frente ainda tem outras coisas pra gente mostrar mas vai depender dos frascos estarem carregados antes eu vou mostrar os movimentos com o cabo em seto se a gente apertar o ZL mais o X ó você já se posiciona tá? perto do monstro com o machado sacado então fez aqui ó ganhou a posição ZR mais X pum já dá ali um Saed na cabeça dele tá? e uma vantagem desse movimento é que você pode se reposicionar com o analógico da esquerda então apertou o ZL mais X por exemplo quer dar um Saed pra trás aperta pra trás e você dá o Saed apertou o ZL mais X apertou pra esquerda ó vai dar o Saed pra esquerda ZL mais X Saed pra direita Saed pra direita então ele te permite agora esse reposicionamento isso é muito muito bom tá? e permite você ganhar distância também às vezes você tá aqui no modo machado né? é mais lento tá vendo? é bem lento e o monstro caiu na sua frente você tá doido pra chegar nele qual a forma mais rápida apertou o ZL mais X se aproximou já vai ali dar um Saed ou um Aed a gente vai explicar direitinho o que é Aed o que é Saed quando os frascos estiverem carregados tá bom? nessa posição aqui então se você apertar o ZL mais X e apertar A você já faz o giro em seguida se você apertar o ZL mais X e apertar o X ele já transiciona pro modo espada e escudo tá? super rapidamente aí também basicamente esses dois movimentos aqui são bastante úteis né? pra você já fazer os combos agora o outro movimento é apertando o ZL mais A ele entra nesse modo aqui que posiciona o escudo na frente se você tomar um hit do monstro nesse momento exato preenche todos seus frascos de forma imediata e permite você dar um contra-ataque tá? então você entrou nessa posição apertou X mais A em seguida com os frascos carregados se você tomar um hit você consegue devolver um contra-ataque imediatamente com o X mais A vamos pro campo de batalha agora pra gente preencher os frascos que fica mais fácil mostrar algumas mecânicas tá? ó vamos lá então a gente tem o Great Zushi aqui se a gente apertar o A bater X seguido tá vendo? tá vendo que os frascos ficaram vermelhos então se você apertar os R mais A pum eles ficaram brancos agora com os frascos carregados o que você vai fazer? você vai jogar essa energia pro escudo e pra jogar essa energia pro escudo qualquer movimento que faça a descarga você interrompe ele quando vai fazer aquele movimento do machado você aperta o ZR no meio desse movimento em vez de fazer a descarga ele joga essa energia pra dentro do escudo tá? então isso pode ser feito aqui já no modo machado você apertou o XA pá interrompe com o ZR ou no X mais A três vezes interrompe com o ZR no meio do movimento jogou a energia pro escudo tá? com o escudo carregado se você apertar o ZR mais A colocou a espada dentro do escudo carregado soltou bum ele carregou ali a espada também agora todos aqueles combos que a gente falou no início vai dar um dano extra por conta dessa carga elemental que tem no escudo e tem também na espada tá? lembra que eu falei por exemplo se você deu um movimento aqui deu um ataquezinho com o escudo ó bum esse movimento com o escudo aqui já dá um dano na cabeça do monstro também tá bom? você vai fazer isso normalmente quando você tá usando movimentos um pouco mais defensivos aí voltou aqui pra trás esperando uma janela pra fazer outro movimento quando for carregado se você apertar o X mais A três vezes ó segurando o analógico da esquerda pra baixo ele dá um AED que é um Ampere Descharge que descarrega apenas um frasco tá? mais uma vez ó segurando o analógico pra baixo se você não segurar o analógico pra baixo X mais A três vezes ele descarrega todos os frascos de uma vez só já aí já é o SAED que é o Super Ampere Descharge que é a descarga total dos frascos tá? esse é o mais forte da Charge Blade porém o AED ele é muito importante também que o AED usado na cabeça do monstro um frasco por vez vai acumulando dano na cabeça dele que ele cai muito tá? é importante demais você mixar ambos o SAED que é a descarga total é só quando você tem certeza que você não vai errar o golpe outra mecânica que você pode utilizar é o Guard Point é o X mais R quando você faz essa transição para o Machado aqui se você fizer no momento exato que o monstro vai te atacar o escudo fica na frente você ganha um Guard Point ó vou tentar mostrar para vocês aqui no momento exato que ele for me atacar eu vou apertar o ZR mais X vamos lá vem aí viu? viu que deu um estalo no escudo aquilo foi um Guard Point tá? que eu comecei a fazer a transição mas o escudo me defendeu ó de novo tá vendo? você tem que apertar o ZR mais X nesse exato momento se você apertar isso e apertar o X mais A em seguida ó você dá um contra-ataque da CB quando você faz um Guard Point e aperta o X mais A em seguida você descarrega todos os frascos tá? essa é a mecânica assim avançada da arma dominar o Counter momento exato o Guard Point praticamente em praticamente todos os ataques dos monstros e devolver em seguida com o X mais A tá? e aqui lembra que eu falei de você reposicionar aqui ó com o X o ZL mais X pá reposicionou aqui deu um um Saed por exemplo né ou reposicionou apertou o analógico pra baixo e deu apenas um Aed descarregou apenas um frasco então se eu fizer um ataque segurando o analógico pra baixo ó fiz um Aed tá vendo? gastei um frasco só e o bicho cai cai mesmo agora fazendo um Saed descarga total em cima dele ó bum descarrega todos os frascos tá? o bicho até morreu e eu reparei que a descarga de frascos aqui no no Rise tá tá mais como se diz a área é menor tá? do que no Monster Hunter Road base então você tem que ser mais certeiro só use o Saed quando você tem certeza mesmo que a chance de acertar o monstro é grande agora eu vou mostrar pra vocês o outro golpe Ced of R que é o ZL mais A bum você absorve faz ZL mais A absorve o golpe e enche todos os frascos de imediato se você apertar X e A em seguida você devolve um golpe de descarga total se você segurar o analógico de baixo pra esquerda você devolve um AED que é a descarga de um frasco só tá? vamos lá ó se apertou o X ó bum você devolve um golpe com a espada é legal também às vezes você vê que vai ser melhor o X se o bicho passou por exemplo né ele te atacou mas está atrás de você você pode devolver com o X depois reposicionar aqui com o X e fazer um um Saed na direção dele tá? vamos lá novamente ó devolvi com o X reposicionei dou um Saed pro lado dele ia dar né mas aí ele veio igual um trator mas vocês entenderam né o que eu ia fazer ó me atacou ele está numa posição ruim eu reposiciono posso usar um Saed na cabeça dele por exemplo ó ZL mais A faz o a descarga total com X mais A em seguida e BOOM excelente né esse novo Seda Férrea muito bom mesmo e por fim eu vou mostrar que você pode usar esse movimento para carregar o escudo rapidamente ó bateu fez a descarga interrompe ela com ZR pronto o escudo está carregado aí depois você já pode carregar os frascos para fazer um counter também ó bateu pá fez ali a descarga total foi interrompido porque ele girou no momento né mas a ideia é vocês pegaram tá então essa é a ideia os movimentos que estão presentes até o momento aqui na demo com a charge blade abuse dos novos movimentos de cabo inseto para reposicionamento tá espero que tenha ficado claro tem tem alguns detalhes sempre tem né com a charge blade bastante treino é muita muitas transições é uma das armas mais difíceis e só vem com o tempo mesmo e um pouco de dedicação beleza então é isso deixa um comentário aí se esse vídeo te ajudou se puder recomendar para outros amigos eu vou agradecer demais também não deixe de participar do nosso discord também caso você tenha dúvidas queira interagir com outras pessoas e organizar para as jogatinas siga lá na roxinha as lives é só procurar por lives tv e é isso vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui tchau tchau